Um indivíduo desqualificado desse, que vai num programa de rádio ofender a polícia militar, uma polícia de quase 200 anos, de excelentes serviços prestados à população, merece responder pelas suas palavras. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu faria uma coisa hoje nessa tribuna que não é do meu feitio fazer. Eu evito ao máximo falar das pessoas, principalmente falar mal das pessoas, porque não é do meu feitio. Eu procuro me concentrar nas ações, nunca nas pessoas. Mas especificamente hoje para o público de São Paulo, em especial para o interior na região de Araraquara, tem algumas palavras aqui dirigidas para um pseudo jornalista, um cidadão que há muitos anos presta um desserviço a São Paulo. Se diz jornalista, nem sei se é jornalista. Tem um programa na rádio Morada do Sol em Araraquara, e no último dia 5 de abril, uma sexta-feira, comentando um evento onde uma vereadora teria ido numa escola fazer uma palestra, ele acabou falando impropérios, desacatando a polícia militar, ofendendo, difamando policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O senhor chamou-os de vagabundos, de analfabetos e palavrões de tão baixo calão que eu me obrigo a não repetir o que ele falou. Quero dizer aos senhores e senhoras que eu já estou apresentando uma moção de repúdio na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. repúdio, não só pelas palavras de cidadão, mas pela rádio Morada do Sol que tem no seu rol de funcionários uma pessoa de tão baixa tarimbo, uma pessoa tão desqualificada, uma pessoa que faz mal à população. Aliás, para quem não sabe, Araraquara é o prefeito do PT, e esse cidadão vive pendurado nos fundilhos do PT, onde ele só elogia as ações do PT. Eu não sei quais são os interesses desse cidadão, mas é escrachada a situação dele de paixão pelo PT, especificamente pelo prefeito e demais pessoas ali da Prefeitura de Araraquara. Então eu quero dizer a esse cidadão que ele vai ter que engolir essas palavras que ele falou. Ele não só ofendeu a Polícia Militar como um todo, como ofendeu o nosso colega aqui de Parlamento, o deputado federal licenciado Guilherme de Ritchie, dizendo impropérios também sobre a atuação do nosso secretário de Segurança Pública, e também quanto aos comandantes da região lá, em específico ao comandante do 13º BPMI, que ofendeu policiais da reserva, enfim, um absurdo. Então eu estou tomando as medidas junto à Comissão de Segurança Pública, também estou encaminhando um ofício ao Ministério Público Federal, deputado Bilinski, deputado Coronel Assis, para que esse cidadão se explique, para que o Ministério Público Federal tome as devidas providências. Porque nós, quando falamos, mesmo aqui na tribuna, nós temos cautela para falar, porque nós somos responsáveis pelas nossas palavras. Agora, senhor presidente, um indivíduo desqualificado desse, que vai num programa de rádio ofender a Polícia Militar, uma polícia de quase 200 anos de excelentes serviços prestados à população, merece responder pelas suas palavras. Merece ser devidamente responsabilizado pelos absurdos que ele falou em público. Então, senhor presidente, deixo aqui meu repúdio a esse cidadão desqualificado de Araraquara, que não representa ninguém, representa os maus, representa aqueles que a Polícia Militar justamente combate, aqueles que são contra o cidadão de bem. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito que minhas palavras sejam lançadas nos meios de comunicação dessa Casa. Muito obrigado. Obrigado aos outros deputados.